De 19 a 22 de setembro, no Parque Municipal em Cabeceiras, Goiás, a maior festa de todos os tempos. Sexta, Expo Cabeceiras e Rodeio Show. Praça de Alimentação, Exposição de Animais, Máquinas Agrícolas, Moagem de Cana, Parque de Diversões, Cavalgada, Rodeio Mirim, Rodeio em Touros e Cutiano. Narração é minha, Gleidson Rodrigues. Camarote Móvel, Boate do Xerife, Top DJs, Artistas Locais e Mega Show. Quinta-feira, às 20h, Início do Rodeio, às 23h, Barões da Pisadinha. Sexta-feira, às 20h, Rodeio, às 23h, Leonardo. Sábado, às 12h, Cavalgada, às 20h, Final do Rodeio e às 23h, Nayara Azevedo. A emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Domingo, final de festa, às 13h, Som Automotivo. Às 20h, Show Gospel com Regis Danese. A minha família é bênção do Senhor. Entrada franca todos os dias. De 19h a 22h de setembro. Grandiosa, sexta, Expo Cabeceiras. E Rodeio Show 2024. Segura a cabeceira.